Não sou a dor, nem o medo que me aprisionou Eu não estou sozinho, mesmo enquanto o choro durou Não sou o que dizem, nem o que esperam de mim Olho no espelho e não vejo o que tu vês em mim Tu és a resposta pra tudo que eu preciso Tu és a coragem quando o medo vem O dolo do tempo que me faz descansar E todos os dias me faz continuar Não sou a dor, nem o medo que me aprisionou Eu não estou sozinho, mesmo enquanto o choro durou Não sou o que dizem, nem o que esperam de mim Olho no espelho e não vejo o que tu vês em mim Não vejo o que tu vês em mim Tu és a resposta pra tudo que eu preciso Tu és a coragem quando o medo vem O dolo do tempo que me faz descansar E todos os dias me faz continuar Tu és a resposta pra tudo que eu preciso Tu és a resposta pra tudo que eu preciso Tu és a coragem quando o medo vem O dolo do tempo que me faz descansar E todos os dias me faz continuar 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 Obrigado.